Caceta e Planeta, oferecimento Ilha dos Pescadores, venha dançar e se divertir na Ilha dos Pescadores. Estou lendo aqui que o futuro do casamento está nos vibradores eletrônicos de quatro cabeças. Precisamos comprar um vibrador imediatamente. E o que a gente faz com isso? Não sei, aqui não diz. Tabatec, nós pegamos o seu negócio e fazemos ele crescer. A sociedade careta e conservadora não lhe compreende. Seus vizinhos lhe sacaneiam. Você não quer saber de garotas? Seus problemas acabaram. Disque 0900. Disque é boiola. Ligue agora. Alô? Alô? É do Disque 900? Não, aqui é do Disque 900. Ah, desculpa, foi engano. Não me engano nada. Tu nunca me enganou, minha filha. O plantão Caceta e Planeta informa em edição extraordinária. E atenção, acaba de ser detido o ex-deputado, ex-engenheiro e ex-croque Sérgio Canaia. Estamos aqui no presídio e vamos fazer uma entrevista exclusiva com o elemento. Doutor Sérgio Canaia, como é que o senhor está se sentindo? Eu estou tranquilo, estou confiante, porque eu não tenho nada a temer. Quer dizer que o senhor está confiante na sua inocência? Não, eu não tenho nada a temer porque esse presídio foi eu construir. E é melhor você se mandar logo, porque daqui a pouco vai implodir isso tudo. Pilantrão Médico Gostosa. Ah, doutor, como é que eu estou, doutor? Como é que eu estou? Minha filha, vou ser sincera com você. Você só tem dez. Dez meses de vida, doutor? Não. Dez semanas? Não. Dez dias, doutor? Não. Dez o quê, doutor? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Pronto, morreu, acabou. Gostosa. Doutor, doutor, está aqui o material para o exame de fezes que o senhor me pediu. Engraçado, está parecendo o doce de abóbora. Calma, meu filho, seu caso não deve ser tão grave assim. Ah, meu Deus, doutor, é que o senhor não sabe o que eu mandei de presente para o meu patrão. Doutor, eu vou ter alta hoje. Graças a Deus, está tudo bem comigo. Saúde perfeita, eu quero agradecer muito, sabe, doutor? Muito obrigado. Obrigado é o cacete, está aqui a conta. Poxa, doutor, quarenta mil reais? O senhor não faz um desconto para um colega, não? Ah, o senhor é médico? Não, sou ladrão. Leventa em caceta. O presidente reajustando Henrique Cardoso assinou na semana passada o novo aumento do salário mínimo. Presidente, com todo respeito, o senhor não acha esse novo aumento uma merreca? Bom, veja bem, o aumento de dez reais é um aumento substancial e o trabalhador está satisfeito. Você quer ver só? Ô, negão, vem cá um instantinho. Você não acha que um salário de cento e trinta reais é um bom salário? Acho. Inclusive, com esse novo salário mínimo, eu vou comprar um Roy Royce, uma cobertura em Nova York, vou arrumar três amantes e ainda vou criar cavalo de raça no meu aras. Peraí, por acaso o senhor está gozando da minha cara? Tô. Mas foi o senhor que começou. Depois do incidente com o Saddam, o feroz cão Pitbull, que inclusive já foi deportado para o Iraque, as autoridades resolveram acabar de uma vez por todas com o problema dos cães assassinos. A solução encontrada é a volta das carrocinhas, que recolhem os cães e os trazem para esta fábrica, onde são transformados em sabão. Assim, pelo menos, esses terríveis animais podem ser úteis à sociedade. Ai, socorro! Socorro! Alguém mata uma focieira, nem sobra! Bill Pinton finalmente passou um dia inteiro sem assediar nenhuma estagiária da Casa Branca. O presidente americano aproveitou para brincar com a cadela da sua mulher. Acho que vou dar uma chinelada nessa cachorra. Esta semana, a Light, que fornece falta de luz para o Rio de Janeiro, comprou a Eletropaulo. E vai fornecer falta de luz para São Paulo também. Estamos aqui com o novo dono da Eletropaulo. E aí, foi uma boa compra? É claro, quer dizer, é escuro. Foi uma compra tão boa que nós vamos fazer uma grande festa. Uma noite de black tie, quer dizer, de blackout. Opa! Já começamos a trabalhar. Tá vendo? Tô vendo nada. O cachorro Saddam finalmente foi trancafiado atrás das grades. Mas, como todo bom bandido, virou crente na cadeia. E agora, o ex-pitbull é pastor. Pau! Puntos obscuros da nossa história. Heróis esquecidos que ficaram no esquecimento. Fernão Lombroso Lacraia. Foi o maior traficante de escravos da sua época. Vejam essas incríveis imagens, feitas por um cinegrafista escravo amador, que mostram o temível Lacraia em atividade. Queria comprar uma parada. Quanto é que dá? Aí vai depender da quantidade. Tem de 100 quilos, tem de 80 quilos, de 50 quilos, e tem o motor. Vou ficar com esse aqui. É que eu só uso de vez em quando, sabe? Só vai querer do preto, vai levar do branco não, hein? Ué, tem do branco também? Do branco só tem a escrava exauro. Agora, se tiver afim de uma coisa mais pesada, tem aqui a Nita Garibaldi. Heroína. Tá boa. Fernão Lombroso Lacraia. Você se lembra dele? Não, doutor. Nunca vi esse cara. Eu sou trabalhador. Boa noite, amigos do Caceta e Planeta. E agora vamos direto para a última grande jogada sensacional do grande Roraldi. E agora vamos à opinião de Olegário Multidão, o comentarista povão. Brasil. O nosso oleiro Colírio de Almeida está acompanhando a seleção do Marrocos, o segundo adversário do Brasil na Copa. Um adversário perigoso, porque o futebol é o segundo esporte com bolas, preferido pelos barroquinos. Atrás apenas das operações de troca de sacos. Colírio de Almeida. Sou eu, é isso aí, Gavião. É isso aí, Gavião. Estamos falando aqui diretamente do campo de treinamento do Marrocos, tentando descobrir algum segredo sobre essa misteriosa e perigosa seleção. Vamos falar com esse aqui que parece ser o médico do time do Marrocos. Meu amigo, os jogadores estão bem preparados fisicamente? Os jogadores estão bem preparados fisicamente? Realmente, ninguém quer falar nada. Aqui o clima é de maior mistério. Vou tentar falar ali com aquela moça que está tentando assistir o treino. Ô, minha amiga, por acaso você é namorada de algum jogador da seleção do Marrocos? Não, eu era o centroavante, mas foi cortado. Quer dizer que se for, você não vai estar na Copa. É, realmente, para recuperar minha vaga, eu vou ter que treinar sem bolas. Mas eu tenho que mudar meu estilo de jogo. Não dá mais para jogar enfiado, sabe? Diretamente do campo de treinamento do Marrocos, falou Colírio de Almeida. Olheiro que tudo olha, tudo enxerga e tudo vê. Controle remoto para a televisão. Controle remoto para o som. Controle remoto para o ar-condicionado. Controle remoto para o forno micro-ondas. Controle remoto para a prótese peniana. Chega! Os seus problemas acabaram. Já está à venda o Controle Remoto Universal Tabajara. Todos os controles remotos da sua casa, num aparelho só. Eu já falei que não quero ver o senhor vendo futebol, hein? Por falar nisso, está na hora de levar o cachorro para passear. E aproveita e bota o lixo lá fora na saída, viu? Ah, e você prometeu que ia levar a mamãe no bingo hoje. O único que já vem com a tecla mudo para você usar com a sua patroa. Ou, se preferir, você pode mudar de canal. Ou de mulher. Controle remoto universal Tabajara. Mais um produto das... Aí, o atacante veio e eu... O ponto esquerdo tentou me driblar e eu... Aí, aquela bola sobrou para mim, eu peguei na veia e... Edmundo. A weta ira e eu... É uma montagem melhor. É uma montagem melhor. Carlos Massaranduba em Diário de um Macho Episódio de hoje, uma dúvida atrás, quer dizer, atroz Querido Diário, querido não, que quem chama qualquer coisa de querido é peroba Simpático Diário, hoje passei a manhã me preparando para as finais do campeonato mundial de Ultimate Full Contact Vale Tudo Fight Era um dia normal e tranquilo na academia, tudo na paz Eu sou apenas uma pera em defesa, eu vim aqui só pedir uma doação pro meu orfanato O que vocês puderem dar A única coisa que a gente tem pra dar é porrada Toma, irmã Ei, tua irmã, apresenta pra galera Aí, Massaranduba, o bicho tá pegando, rapá Passei lá na Liga Mundial de Violência e Porrada Tu não vai poder lutar, tá faltando um exame médico teu Pô, mas eu entreguei tudo, rapá Entreguei a radiografia do tórax, o psicotécnico, exame de urina, o exame de sangue, o exame de fezes foi até você que me emprestou, cara Tá faltando exame de próstata Ah, isso não precisa não, eu tirei as amígdalas quando eu era menino Ih, tu não sabe o que é exame de próstata, rapá Pera aí que eu vou te explicar O quê? O dedo? Aonde? Eu mato esse exame, eu mato esse exame Calma, deixa de ser careta, exame de próstata tá uma coisa normal Eu mesmo faço esse exame periodicamente Ah é? Quantas vezes tu já fez? Três vezes Por semana Angustiado com a ideia do exame da próstata, não consegui dormir aquela noite Pesadelos terríveis atormentavam a minha mente Carlinhos, meu filho, você vai chegar atrasado no ensaio do teatro infantil Pô mãe, bate na porta antes, pô, quase que eu erro a pincelada Aê, foi daqui que chamaram a firma de desentupimento, tatu alagoano Carlinhos, meu filho, o que que cê tem? Cê não tocou a sua tigela de açaí e ainda não me deu uma porrada hoje? Sabe o que é que é, mãe? É que hoje eu tenho um exame casca grossa pra fazer Exame de próstata, hein? Ah, deixa de ser careta, meu filho Exame de próstata não tem problema nenhum Eu mesmo já fiz várias vezes Ah é mesmo, mãe? Quando? Ah, sempre que seu padrasto viaja O dia do exame chegou, não podia mais adiar aquele problema Tinha que enfrentar aquilo de frente, quer dizer, de costa Veja bem, meu caro O exame de toque retal é a proflaxia mais segura pra evitar o câncer na próstata Só existe um motivo pra que o indivíduo normal não faça o exame de toque O preconceito e a ignorância Sabe o que que é, doutor? É que eu preferia, assim, um médico mais do meu tamanho Chega de conversa, fiado Vamos começar o exame A senhora segura na minha mão Com a alma despedaçada e a moral em frangalhos Saí do consultório e fui pra academia Pra achar umas porradas Pra levantar o astral Aí, maçanaduba Soube que tu se deu bem no exame aí Passou com grão 10 Pô, montanha, tô griladão, cara Que isso, cara Levanta esse astral, rapaz Deu tudo certo com o teu exame Sei lá, montanha Nesse negócio de médico, sabe Acho sempre melhor a gente ouvir uma segunda opinião O dia do índio Domingo, dia 19 de abril Foi o dia do índio Às 6 da manhã O índio acordou E foi ao banheiro lavar o rosto Às 10 da manhã O cacique Pojucan Compareceu a um passeio de lancha Com os Rolling Stones Fogo! 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 Cadê o extintor? Ih, o Keith Richard cheirou o extintor todo aí Calma, amigo Jagu Cacique Pojucan vai resolver essa parada Oba! O cacique Pojucan vai fazer a dança da chuva? Não Ai, 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 ai Ai, ai, ai Cacique Pojucan tá fazendo dança do extintor Tá vendo? Apagou Para fechar com chave de ouro As comemorações do seu dia O cacique Pojucan deu uma esticada no aboate Pô, cacique Pojucan O que aconteceu? Você tá tão triste assim no canto Homem branco não deixa cacique ir pra pista de dança Pô, mas que absurdo! Isso é muita discriminação Não, de jeito nenhum, vem dançar comigo Isso é puro preconceito Não é preconceito não É chuva mesmo Hoje, Caceta e Planeta está entrando oficialmente Nas comemorações pelos 500 anos do descobrimento do Brasil As organizações Tabajara instalaram aqui Na Praça Senador Botelho Pinto em Iguaba Grande Este sensacional rádio relógio digital estéreo e despertador Que além de fazer a contagem regressiva com os cibulos que ainda faltam para a grande data Ainda tem nove programas de alarme e marcador com as fases da lua Ligue agora! 0900 meia mole e meia dura São apenas 500 unidades importadas diretamente do Paraguai Ligue já! Assim como os homestons, o mosquito da dengue voltou ao Brasil Por isso mesmo, é cada vez mais importante a gente manter fechadas as nossas caixas-água Que é pra evitar que o mosquito da dengue se reproduza Mas não adianta nada eu fazer isso se o meu vizinho do lado não fizer a mesma coisa Olha lá! Olha lá! O mosquito vizinho acabou de sair da casa dele pra vir picar minha mulher aqui em casa Ô, Zuleika! Ô, Zuleika! Cuidado com os ovos do mosquito! Mosquito da dengue Uma pulga atrás da orelha Brasil 500 anos Programação normal e o melhor do Pedro Álvares Cabral Depois de enfrentar terríveis calmarias em 21 de abril de 1500 O navegador português Pedro Álvares Cabral finalmente avistou o primeiro ponto da costa brasileira O Monte Pascual Aí, rapaziada! Chegamos na Bahia! Estou vendo a Carla Pérez! Estou vendo a Carla Pérez! Assim que desembarcaram nas terras brasileiras, os portugueses que eram muito religiosos Os portugueses trataram logo de erguer um monumento em agradecimento por aquela conquista Faltam 182 mil e 500 dias para o Brasil completar 500 anos Ai, Jesus! Ainda faltam 500 anos para o Brasil completar 500 anos? Acho que não vai dar pra ficar pra festinha Hoje, 21 de abril Data de enorme importância histórica Nesse dia se comemora a luta daqueles que tentaram resistir com bravura Mas tombaram em nome do ideal da libertação 21 de abril Dia da incontinência urineira Companheiro, eu como líder máximo da incontinência urineira Tenho prioridade para tirar a água do joelho Dá licença Mas isso é um absurdo Era a minha vez Eu também estou aqui na resistência É por isso que eu não gosto de dentista Ah, que maravilha! Que alívio! Liberdade! Ainda que tardia! Dá frente logo, rapaz Dá licença Pô, pra que essa pressa, rapaz? Parece que vai tirar alguém da forca Eu, hein? As últimas apresentações de Não Perca o Tom Sucesso de Tom Cavalcante em todo o Brasil Eu recebo teu abraço E no dia 5 de maio O Pagode da Copa Com Exalta Samba Companhia do Pagode Água na Boca Sou Eto E a participação especial de Anderson Do Grupo Molejo Metropolitano Sempre um espetáculo Planeta em Caceta Estamos aqui na concentração da seleção brasileira Onde o técnico Zé Galo está comandando mais um treino Romário, você corta Ronaldinho, distribui as cartas Dunga, dá humor Ô, Zé Galo Zé Galo, me diz uma coisa aqui É verdade que você resolveu dar uma última chance ao Edmundo? É verdade Porque, inclusive, depois daquele incidente com o cachorro Sadam Que é amigo pessoal dele O Edmundo mudou muito Mas você não tem medo, assim, do Edmundo perder o controle? Não, eu já pensei nisso Olha só Olha, senhor Mandei estalar essa focinheira nele Edmundo, sit Edmundo, morra Esse é Zé Galo O único adestrador tetracampeão do mundo Edmundo, pega Pega esse cara Pega, pega Revolução no espaço sideral Depois de inúmeros testes com astronautas esquisitões A NASA comprovou que o homossexualismo é possível Mesmo sem gravidade Daqui a pouco você vai ver a grande final do concurso mundial de pizzas Realizado em Brasília Mais uma vez, quem ganhou foi a equipe de deputados brasileiros Parece que o resultado foi roubado Mas isso não vai dar em nada Porque no Brasil, até concurso de pizza, acaba em pizza Continue com a gente que nós vamos mostrar mais um caso escabroso Um caso chocante É a história do cachorro e do ganso que compraram o apartamento do deputado Sérgio Canaia E perderam tudo E olha só, meu Deus, o deputado contratou o jacaré pra acabar com a raça dos dois É uma imagem terrível É uma coisa chocante Eu não sei se vai dar pra mostrar isso E tem mais Nós vamos mostrar também, ainda neste programa, tudo sobre o último escândalo da Casa Branca O estranho caso da estagiária fanha que mordeu o tênis do presidente dos Estados Unidos Não foi o Ennis, foi o Abato Abato Daqui a pouco a gente mostra Além dos Rolling Stones e do Mosquito da Dengue Quem também voltou ao Brasil foi o tenor italiano Luciano Pavarotti Que cantou para uma multidão em Porto Alegre E agora eu quero apresentar o meu amigo O grande ídolo brasiliano Roberto Carlos O grupo que sequestrou o dono do Pão de Açúcar está fazendo greve de fome Se suas reivindicações não forem atendidas Eles ameaçam sequestrar o dono do Corcovado O dono do Maracanã E o dono da Bahia da Guanabara Com a cassação do deputado Sérgio Canaia O Congresso tenta finalmente melhorar a sua imagem E aumentar a credibilidade dos políticos Não é isso, deputado? Exatamente, mas infelizmente eu não vou poder dar entrevista agora Porque estou muito atarefado Dá licença Dona Marivalda, se alguém me ligar Diga que estou no plenário votando questões fundamentais Para o desenvolvimento econômico Sem esquecer, contudo, do lado social Compreendeu? Sim, senhor deputado Ariosvaldo Alô? Alô, o doutor deputado Ariosvaldo acabou de sair Ele mandou dizer que foi para o plenário votar Mas ele foi para a casa do senador Salustiano É, hoje é dia do pôquer E o deputado joga mal pra caramba A última vez perdeu até as calças Liga amanhã depois do almoço Sabe como é que é, né? Depois da jogatina tem aquela cachaçada Dona Marivalda, esqueci de dizer que depois da votação Eu estarei com as minhas bases eleitorais Para aumentar a minha credibilidade Compreendeu? Não liga amanhã não Que o deputado acabou de dizer que vai passar o fim de semana na zona Com uma piranha que é pra aumentar a credibilidade Eu nunca vi aquela credibilidade aumentar E agora com vocês Bola na Ceia A sua resenha esportiva Sob o comando de J. Cristo Eu estou aqui Boa noite Amigos do esporte Está no ar mais uma vez o Bola na Ceia Sob o patrocínio de Água Mineral Benta Nazaré O debate de hoje conta com a presença de São Pedro São Tomé E Judas Iscariotes Mas não vamos mais perder tempo Vamos discutir logo o lance mais polêmico Do jogo de hoje à tarde entre Coríntios e São Paulo Vamos ver o lance Reparem só Na hora que o atacante do São Paulo estava cara a cara com o goleiro deficiente O zagueiro João Batista fez um milagre Levanta-te e anda meu filho E o goleiro saiu andando e fez uma defesa sensacional Mas ô São Pedro Na sua opinião O jogador do Coríntios tinha condições de jogo pra fazer o milagre? O problema não é esse O problema é que foi um lance banal Uma jogada feia Típica do milagre que vem sendo praticado hoje em dia Porque eu sou do tempo do milagre arte Do milagre cheio de giga Do milagre alegre Moleque É isso aí Esse milagre tinha que ser anulado, rapá Esse milagre foi completamente irregular Esse juiz está comprado E eu sei porque fui eu que vendi por 30 dinheiro, rapá Brincadeira, hein? Como é que vocês dão opinião sobre uma jogada que não deu pra ver direito? Tem que ver pra crer Tem que ver pra crer É só Tomé Paz na mesa entre os comentaristas de boa vontade Fica frio aí que nós temos o lance por outro ângulo Vamos ver Tá bom, só acredito vendo Agora deu pra ver Esse milagre não valeu Todo mundo viu que o cara usou a mão O goleiro levou uma cutucada por baixo, pô Esse goleiro não é nenhum santo, não, rapaz Isso é um cativeiro Além do mais, esse cara está comprado Eu sei porque fui eu que vendi esse frangueiro por 30 dinheiro E esse vigarista vai lá e pega, bora, pô Infelizmente o nosso tempo acabou Nós temos que encerrar agora o Bola na Ceia Sempre sob o patrocínio de água mineral Venta Nazaré Pô, Jota Tu não perde essa mania de transformar água em vinho, né? Mas não é qualquer vinho É o legítimo sangue de vaca Tava Jara Que patrocinou o nosso Bola na Ceia Até semana que vem Se papai quiser Tava Jara Caceta e Planeta Oferecimento Ilha dos Pescadores Venha dançar e se divertir na Ilha dos Pescadores